Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e sou o parceiro do Passei Direto, a maior rede de estudos do Brasil, com mais de 18 milhões de estudantes. Toda semana eu disponibilizo um vídeo novo, exclusivo no meu perfil do Passei Direto. Confira, o link está na descrição. Uma pessoa prepara uma mistura de leite em pó com chocolate em pó. Na seguinte proporção, 300 gramas de leite em pó para 50 gramas de chocolate em pó. Sabendo-se que uma lata de leite em pó contém 400 gramas, então o número de latas de leite em pó necessárias para preparar 2,8 kg dessa mistura, leite em pó mais chocolate em pó, é... Aí você tem os itens. Muito bem amigos, eu sugiro que você tente resolver a questão primeiro. Vamos partir agora para uma resolução. O que o enunciado pede? Ele pede o número de latas de leite em pó necessárias para preparar 2,8 kg dessa mistura. O que nós sabemos sobre essa mistura? A mistura é feita na seguinte proporção, 300 gramas de leite em pó para 50 gramas de chocolate em pó. Vamos anotar? 300 gramas de leite para cada 50 gramas de chocolate. Ótimo! Perceba que juntando 300 gramas de leite com 50 gramas de chocolate, você vai ter 350 gramas da mistura. Aí eu te pergunto, qual massa de mistura a gente quer preparar? Professor, a gente quer preparar 2,8 kg dessa mistura. É claro, respeitando a proporção dada. Agora perceba o seguinte, 2,8 kg é o mesmo que 2.800 gramas, porque cada quilograma vale 1.000 gramas. Então, basta multiplicar por 1.000, você encontra 2.800 gramas. A gente quer 2.800 gramas de mistura. Mais do que isso, a gente quer saber o número de latas necessárias para preparar esses 2.800 gramas de mistura. Agora, para que a gente chegue nesses 2.800 gramas de mistura, respeitando essa proporção aqui, veja só o que eu vou fazer. Se a gente dobrar as quantidades, a gente vai continuar respeitando a proporção. Então, veja só, o dobro de 300 é 600, o dobro de 50 é 100, e naturalmente o dobro de 350 é 700. Isso aqui significa que com 600 gramas de leite em pó e 100 gramas de chocolate, a gente consegue preparar 700 gramas dessa mistura. Vamos dobrar mais uma vez. O dobro de 600 é 1.200, o dobro de 100 é 200, o dobro de 700 é 1.400. Ou seja, com 1.200 gramas de leite em pó, com 200 gramas de chocolate, você consegue fazer 1.400 gramas dessa mistura, satisfazendo ali a proporção. Você já deve estar percebendo que como a gente quer chegar em 2.800 gramas da mistura, basta dobrar mais uma vez. Observe, o dobro de 1.200 gramas é 2.400 gramas. O dobro de 200 gramas é 400 gramas. O dobro de 1.400 gramas é 2.800 gramas. Isso aqui significa para a gente que para preparar 2.800 gramas da mistura, são necessários 2.400 gramas de leite e 400 gramas de chocolate. É claro, isso satisfazendo a proporção dada. Ah, professor, já entendi. Agora a gente vai se concentrar na quantidade de latas de leite, né? Exatamente. Quantas latas de leite são necessárias para que a gente tenha 2.400 gramas de leite em pó? Professor, vamos lembrar que cada lata de leite em pó contém 400 gramas. Exatamente. Então, x latas de leite em pó, isto é, x vezes 400 gramas, deve ser igual a 2.400 gramas. A gente precisa de 2.400 gramas de leite em pó. Professor, resolver essa equação aí é muito fácil. Por quê? Ora, 6 vezes 4 é 24. Então, 6 vezes 400 é 2.400. Isto é, a resposta é 6. 6 o quê? 6 latas. Sendo assim, o item correto é o item C de casa. Se você pensou em uma outra maneira mais rápida ou mais fácil de resolver este problema, sinta-se à vontade para deixar um comentário explicando o seu raciocínio. Eu vou gostar de ver. Eu queria dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se você quiser me ajudar de volta, compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Se você quiser continuar praticando, que tal tentar resolver o seguinte problema? Para produzir um lote de peças, uma indústria procedeu da seguinte maneira. No primeiro dia, produziu 3 oitavos do total do lote. No segundo dia, produziu 3 quartos das peças que faltavam. No terceiro dia, produziu 500 peças, completando assim o lote todo. O número total de peças desse lote era... Aí você tem os itens. Espero que você tente resolver. Se você quiser conferir, eu vou deixar na descrição deste vídeo aqui o gabarito deste problema. Você também vai poder encontrar na descrição um link que vai te levar para o meu vídeo que eu publiquei de forma exclusiva no meu perfil do Passei Direto. Confira! A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus